Música 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 A bandokészen áll, a zene is kész van már, kell egy szöveg, ami ebből kiszáll. Ilyenkor ott van ő, kéne az jellegző, hogy megélja, összerakja illetget, úgy megmutatja, ha ezre látod át. Eldúdolja, fejregli neked. Ha kell egy dolg, csak úgy hívjad fel, mester segítset el. Música 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 O que é que é que é que é? É que você não sabe, eu acho que a música é um bom, mas não sabe, mas eu não sei, mas não sei, mas não sei, mas não sei, mas não sei. Eu não sei mais, que onde nós falhamos, a tígão vai, mas não é? E se annyi tíltyára, que gondoltuk, isso pode falar nele! Muito bom, gente. Muito obrigado. Muito obrigado.